Ó, agora a gente fala de um trabalho interessante desenvolvido pelo departamento penitenciário lá do Vale do Mucuri. Seis cidades da região vão receber fraldas que foram produzidas na penitenciária de Teoflotone. Eu vou chamar o Fantone P, eu sou o Fantone. O pessoal fala assim, ah, você fica puxando pro lado do Depen, lá da região do Mucuri. Mas é porque esse departamento penitenciário aí não é a primeira ação social que eles fazem. Eu estive lá no morro, lá no Frei Dimas com eles, Fantone, distribuindo hortaliças que foram produzidas pelos detentos. Entendeu, Fantone? Me conta dessa história aí. Muito bem, Nicomédi. Só pra relembrar, esse evento que você falou, que você participou aqui, foram distribuídos, foi distribuída meia tonelada de alimentos às pessoas do Alto Frei Dimas. Mas especificamente essa fábrica de fraldas, nós também fizemos a matéria, mostramos aqui no Balanço Geral, no MG Record. E essas fraldas, elas foram produzidas pelos indivíduos privados de liberdade, dentro de um programa de ressocialização implantado pelo Depen. E já começam os primeiros resultados. Serão seis cidades que serão contempladas com esses pacotes de fraldas que serão entregues a instituições de longa permanência de idosos, especificamente. E Nicomédi, a qualquer momento nós vamos trazer aqui já as entregas. Essa aí, segundo o diretor regional do sistema penitenciário aqui do Nordeste Mineiro, que tem em torno de 14 unidades, essa entrega aí foi para a cidade de Itambacuri. E o diretor Bruno Santos tem os detalhes. Como é que funciona esse programa? O Senhor Resgata é uma parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas Públicas, SEDASPEN, e também o Ministério da Justiça, junto com o Departamento Penitenciário. É uma parceria que tem entre os empresários e empresas públicas, onde IPLs prestam serviços. Na nossa região, na 15ª RISP, foi contemplado seis municípios. Entre eles, Itambacuri. Hoje eu tive a oportunidade, no evento realizado pela Esquadrilha Fumaça, a entregar pessoalmente ao prefeito Itambacuri e agradecer pelo empenho. E a 15ª RISP estamos buscando fomentar cada vez mais o trabalho do IPL, junto à sociedade, não só com empresas públicas, mas também privadas. É de conhecimento, Antônio, que é tratado pela Lei de Execução Penal. Ela traz três quartos salários mínimos, não tem nenhum encargo trabalhista. E estamos buscando cada vez mais isso. Também sabemos que não existe pena perpétua no Brasil. Buscamos é socializar. Esse é o trabalho do DPEM. E não são todos os presos, vamos ser realistas, mas sim aqueles que querem ter um bom comportamento e querem retornar à sociedade, ser digno de um cidadão brasileiro. E aí estão as informações a respeito desse trabalho. A unidade de produção de fradas geriátricas da penitenciária de Teoflotone, já com seus primeiros resultados sendo entregues, e outros produtos também serão produzidos e entregues. E comércio, logo mais do MG Record, nós vamos trazer outra ação também do sistema penitenciário aqui em Teoflotone. Não vou contar aqui não. Se você quiser saber, você assiste o MG Record com o Saulo Bernardo logo mais à noite. E vamos trazer mais entregas de fraldas geriátricas e instituições aqui em Teoflotone e no Nordeste Mineiro, Nicomédias. E sim, Fantone. Você está achando o que, rapaz? Sou telespectador do MG Record. Saulo Bernardo é meu professor aqui, ué. É claro que eu vou assistir. Material completo logo mais. Gostei dessa ação aí. Um abraço para o nosso amigo Brunão, o grande Bruno. Esse é meu irmão. Ô, Fantone, fique à vontade aí, que você manda na minha agenda aí. Assim que eles marcarem esse tipo de evento aí, cedo em dia de sábado, por favor, me requisite aqui, que será um prazer estar juntamente com essa turma aí, fazendo boa ação. Eu gosto, eu gosto. Valeu, Fantone. Peço e Vitor aqui. Um abraço para o Brunão aí. Tamo junto, Brunão.